Música Quando a bola também dá aquela zoada, dá aquela trollada Mesa 53 do Botafogo entrou agora no intervalo Aí você vai vendo a escalação, a nova escalação do Corinthians, né? Caique, ah, insistiu, chega na cobertura ali na grande área O Didi, bola dominada pelo time do Botafogo, Marlon Freitas Toca pro Vinícius, recolhe lá pela beiradinha do gramado Trabalha com o Jonathan, Vinícius, lançamento, né? O Matheus Vital, bola viajando pra área, subiu, tirou de cabeça bem colocado ali atrás O Jonathan Machado, volta a bola com o Matheus Vital Tocou pro Ralf, devolução curta demais, Jonathan desmancha na defesa do Botafogo Fundo, cruzamento e a bola pra área, Gustavo subiu, a bola passou por ele Sobrou no rebote ali à frente da área com o Pablo Eric Luiz vai ficar animando com o Marlon Vai ter sete vitórias e o técnico Roberto fala Vamos seguir aí, depois eu complemento Olha o Regis, está de frente, armou o pé direito, foi desarmado A cabeça O Matheus Vital Recuperação do Botafogo Lançamento ali à frente Olha só, boa bola aberta na ponta Armou o cruzamento O Lucas Mendes tira a defesa do Corinthians, afasta com o Henrique A briga pela notícia Cafu entrou agora Perdeu a bola ali O Cafu dividiu Cometeu a falta, mas o Botafogo tem vontade Guiado o campeonato brasileiro Sabadão de abertura do Brasileirão Série A Série B começou ontem Aí o Pato Cobrança longa do Jonathan Pícios Júlio Abelando atrás Aí o Jonathan Marlon É pra ele, ele volta atrás No Luiz Otávio Vai tentar mais uma vez o trabalho ofensivo No campo Na frente o Botafogo Gol do Júlio César Essa bola que vem na área Rebatida lá do Jonathan Já cheio dos diálogos ali Aí o Botafogo Entregando pela bola Uma bola ali Se aproxima pedindo o Paulo Marlon Freitas É a Série B do Campeonato Brasileiro O Brasileiro Hum, que bola boa lá pela direita O Marlon vai colocar na área Colocou Ela vem pra área Fica fácil ali pro Botafogo Tina Daqui a pouquinho tem a Liga Nacional de Futsal Tem Joinville e São Carlos ao vivo Primeira fase da competição Tem bolinha na tela Tem gol no Brasileiro João Pedro Fundo lá no Pacaembu É verdade Escapando lá pela direita Agora o Regis Chegou na cobertura Jonathan Cafu na bola Na primeira trave Ficou fácil pra equipe do Botafogo Darley quebra essa bola pra frente Fez o corte Joseph Devolve Jonathan Chega até Eric Luiz Com muita tranquilidade Claro que jogando mais fechado Partindo contra-ataque Botafogo não se desesperou Tem tentado Bola no alto Linda Se aproximou do Murilo Vem no passe A tentativa mais à frente O esforço ali do William Oliveira Conseguindo devolver a bola pra Jonathan Machado Tocou pro Pará Boa a interceptação agora do Sosa Já retoma a posse de bola O Botafogo Vai tentar mais o Abner Aí vem o Marquinhos Na velocidade Esticar o lance Chegada forte lá atrás do Jonathan Zad Abner Recebeu o contato do Jonathan Sem falta Recupera a bola Botafogo Marlon Entre dois Soltou a bola do Jonathan Jogada ali do Andrigo Cortou pra dentro o Rodrigo Andrade Perdeu Pará Recupera pro Se desloca Pede o Nathson Olha o Neto voltando pra dar o bote Sobra pro Lula Com aquele cabeça do Mansur Tem cara nova Portanto no bote Coisa matada Pará Do bico da grande área Nesse momento o Bragantino E Londrina com 16 pontos O Botafogo Tá chegando com o empate Matheus Rocha Já foi Daqui a pouquinho Liga Nacional de Futsal Jogão Equipe do América Cobrar lá pelo lado direito Tá vendo aí o Leandro Leandro Silva cobra o lateral Escorou Belusso João Paulo bate pra frente Marlon Gira Vem o Rafael Costa Pra tentar tomar a bola E o Botafogo toma TV2 Sérgio Maurício Marco Freitas E Fabi Mais um grande jogo Mais um Grande espetáculo Das finais Da Superliga Masculina Wesley Agora quem coloca a bola no chão É o Tricolor São Bento é o mandante Começou titubeante A Série B A verdade é que o Botafogo Tá tentando se ajeitar Essa proposta de jogo Do São Bento E não consegue colocar em prática A sua própria Não toca bem na bola O Paulinho Então ele devolve a bola Pro Botafogo A rodada passada Perdeu em casa Pro Vila Nova Também não tinha vencido Na Copa do Rio Soltou a bola na frente Roger Deve projetado Do jeito que veio Deu de graça A bola pro Botafogo A parte Só corrigindo Foi o Willian No lance Marlon fez o cruzamento Fogo marcou 4 Tomou apenas 1 Nas duas primeiras rodadas Fica com a bola O time do Botafogo Jonathan Posição Movimentou a frente O Pedrinho puxou a bola Lá pro ataque Controlou Marlon Freitas Volta a bola Dominada pelo time Do Botafogo Pará Carregando a bola A equipe do Botafogo Com o giro lá Do Lucas Mendes Recebeu Marlon Freitas A bola vai voltar Vem Matheus Vital Patinou Escorregou Ficou no chão O jogo segue A bola é do Botafogo Lucas Mendes Meritão atrasando Recebendo a bola Marlon Freitas O domínio Do Jonathan Machado Levantou pro Rafael Costa Tirou o Danilo Avelar De cabeça Regis brigou Pelo rebote Jonathan Machado Tocou a bola O Costa Tem Lucas Mendes Pela lateral Vai armar a jogada O domínio Do Jonathan Machado Essa bola Sai muito mais rápida Tá saindo lentamente O Botafogo Não consegue o contra-ataque E portanto Praticamente É dominado Pelo Corinthians 17 minutos Placar de zero Vinha É um Corinthians Ainda desentrosado Não é um Corinthians Aquele que se esperava Lá na sua arena O Corinthians recebe o CSA De Alagoas Até a próxima E aí E aí Legenda Adriana Zanotto